Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês a trilha que eu vou fazer até o Pico do Urugu. A gente veio até a estação de estudantes e daqui a gente vai começar uma caminhada até a base lá do Pico e depois eu mostro pra vocês. Cheguei aqui na base do Pico do Urugu e eu vou começar a subir agora. Aqui é a entrada e eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui da rodovia. Essa aqui é a rodovia e a entrada do Pico do Urugu fica aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto